Oi pessoal, eu sou Cláudio Brito, tenho 18 anos de mercado, iniciei na área de tecnologia com desenvolvimento de sites, passei por desenvolvimento de sistemas e aplicativos e hoje trabalho com a educação empreendedora através da minha empresa Acelera Startups, que é mais voltada para a área de inovação, tanto para aqueles negócios que estão começando, quanto para aqueles negócios que já estão estabelecidos e que querem inserir inovação, querem lançar produtos mais inovadores, mais conectados com a área que nós estamos vivendo. Também trabalho com o Empretec, sou facilitador do Empretec, que é o treinamento número um para empreendedores do mundo inteiro, é o treinamento mais importante para empreendedores. Bem, a minha primeira experiência no Vale do Silício aconteceu em 2009, eu fiquei a maior parte do tempo em São Francisco e tive a oportunidade de conhecer a Union Square, Market Street, a loja da Apple, fiz um passeio de bike passando pela Golden Gate até Salsalito, visitei a sede de grandes empresas, mas foi um passeio muito turístico, eu chegava na frente do Google e batia foto. Aquilo começou a me incomodar, eu percebi que várias oportunidades de visitar essas empresas, de participar de eventos, haviam sido perdidas, por falta de foco e de planejamento. Naquele momento, e ainda durante a viagem, eu já comecei a planejar o meu retorno ao Vale do Silício. Eu acho que o Vale também tem uma história muito forte de superação, quer dizer, ele foi formado. A colonização toda foi diferente do que nós vivemos no Brasil, o Brasil foi sempre muito de aproveitar o que o Brasil pode dar. Então, em Portugal, eu quero trazer as riquezas para cá e usar isso. Lá, a própria colonização dos Estados Unidos foi diferente, foi de eu sou imigrante, vim para cá para construir a minha nova casa e isso aqui precisa dar certo, precisa ser melhor do que de onde eu vim. Então, imagina pessoas que de onde vieram tinham poucas condições de qualidade de vida e foram para lá construir a sua nova casa. Muda substancialmente o tipo de... Depois, eu percebo que as pessoas que vieram depois encontraram pessoas dispostas a ajudar, pessoas que foram... migraram também, deixaram tudo que tinha em outro país, em outro local, foram morar lá e as pessoas que vêm depois são ajudadas por essas pessoas. Quando eu sou ajudado, eu percebo que eu posso ajudar os outros também. Então, aumenta a minha predisposição para ajudar outras pessoas. Então, eu vejo isso com muita força no vale, né? Aqui é preciso estímulo, é preciso, de novo, voltar para a pergunta, o que eu ganho com isso? Eu vou ajudar alguém? Beleza, mas o que eu ganho com isso? Lá não, as pessoas ajudam, independente de se vão ganhar ou não. É muito comum você ver pessoas ajudando as outras, empreendedores experientes, dando conselhos para as jovens, participando de eventos, dando treinamentos, dando mentoria. E isso o vale vai se construindo, né? E quando acontecer uma possibilidade, se ela acontecer, eu viro investidor desse cara, eu ajudo no que for possível, mas eu não faço isso somente se isso for uma possibilidade. Eu faço isso independente do que vai acontecer na frente. Então, essa cultura colaborativa, acho que ela influencia muito. E ela está presente em todos, a grande maioria das pessoas que vivem lá. Eu tive a oportunidade de voltar ao Vale em 2012. Com mais foco e planejamento, eu consegui passar cinco semanas com a minha esposa. Ficamos no centro de São Francisco. Durante a semana, de segunda a quinta, nós estudávamos inglês durante o dia e, à tarde e à noite, aproveitávamos todas as referências, todas as oportunidades que São Francisco oferecia. Participamos de eventos, passeamos bastante, fazíamos supermercado, cozinhávamos em casa, ou seja, aproveitamos bastante da experiência que uma cidade, como São Francisco, pode oferecer. Na sequência, durante os finais de semana, nós alugávamos um carro e explorávamos a Califórnia de norte a sul. Foi uma experiência riquíssima, onde nós tivemos a oportunidade de verdadeiramente experimentar o que de melhor o Vale do Silício poderia oferecer. Fazer uma viagem como essa, com planejamento e ouvindo a opinião de quem já foi, te ajuda em vários aspectos. Primeiro que você vai ter acesso aos melhores roteiros, vai poder participar dos melhores eventos e, ainda, com isso, otimizar os seus recursos. Provavelmente, vai finalizar a viagem com aquela sensação de dever cumprido, de ter aproveitado o melhor que o ambiente mais inovador do mundo pôde te oferecer. Eu conheço algumas cidades, mas posso garantir que não há nada parecido com o Vale. Primeiro porque as cidades que compõem o Vale são muito desenvolvidas e você vai encontrar de tudo o que você precisa. Quando você fala em empreendedorismo e apoio às startups, eu posso afirmar que não há nada parecido no mundo inteiro. Obrigado. Obrigado.